Foi realizada nesta sexta-feira, 3 de dezembro, no Clube do Exército em Brasília, a cerimônia de apresentação dos oficiais generais recém-promovidos da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ocasião, o chefe do Executivo Federal estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além dos comandantes das três forças. Na cerimônia, 21 militares ascenderam ao posto de oficial-general, dentre eles, quatro da FAB. Brigadeiros Marcos Valença, Alexandre Hoffman, Francisco Antunes Neto e Daniel Cavalcante. Um marco muito importante na nossa trajetória profissional, um momento, obviamente, de grande alegria por estar recebendo da Força Aérea esse voto de confiança, obviamente, nos atribuindo maiores responsabilidades e novos desafios. E é sempre muito motivador e instigante para nós ter essa chance de continuarmos contribuindo para o cumprimento da missão da nossa instituição. Além dos promovidos, o presidente cumprimentou todos os oficiais generais presentes. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.